Pessoal, vamos falar sobre o Bolstoflix, o gabinete do ódio da esquerda. Olha que curioso isso daí, né? Essa notícia foi sugerida por trocadilho japonês pouco engraçado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, não é mesmo? Pois bem, é curioso isso. Eu já falei pra vocês que a esquerda está perdida com esse negócio da informação descentralizada e distribuída. Eles não conseguem viver nesse ambiente, não conseguem se proliferar nesse ambiente. E seguidamente eles erram tanto na avaliação como na forma de ação. E aqui é mais um exemplo disso. Todo mundo sabe que desde a campanha de 2018 o pessoal acusa Bolsonaro de ter se eleito porque mandou fake news por WhatsApp e coisa e tal. Ou seja, os caras sabem mais ou menos o problema da informação descentralizada e distribuída, mas continuam não entendendo a forma. Sim, foi o WhatsApp, foi a comunicação entre as pessoas, foram os grupos políticos no Facebook que fizeram isso. Agora, não foi uma organização estruturada como eles acham, mas a esquerda vive disso, porque a esquerda é composta principalmente de pessoas que não têm muito interesse em política. É o pessoal justamente que não para pra pensar na política, é quem acaba caindo pra esquerda. Não tem jeito. Então o que eles fazem? Esse pessoal que não é politizado, ele não vai se organizar naturalmente, organicamente pra fazer as coisas. Então eles tentam resolver isso criando estruturas. Repara, o que eles acusaram Bolsonaro de fazer em 2018, eles tentaram fazer em 2018, na verdade. Porque é o que eu falei pra vocês. Eu nunca recebi mensagem a favor de Bolsonaro, assim, aleatória. Mas me colocaram no grupo a favor do Haddad na época da eleição de 2018. É curioso isso. Eles acusam os outros de fazer isso, mas na verdade quem faz são eles. E aqui agora parece que eles estão, de novo, preocupados com isso, porque, como eu falei pra vocês, pra esquerda é um dilema isso. Como que Bolsonaro ainda tem popularidade, ainda tem apoio popular? Eles não entendem isso. Por quê? Justamente eles imaginavam que, com toda essa pressão que eles estão fazendo já, CPI da Covid, não sei o que lá, já era pro cara estar em frangalhos lá pra poder tirar ele a qualquer momento. Não tá acontecendo. Não tão conseguindo fazer isso. E aí, de novo, voltam pra esse caso aqui, né? Veja, em tese, as pesquisas de opinião pra eleição do ano que vem já estão dando que Lula ganha fácil. Não sei nem porque o pessoal estaria preocupado com Bolsonaro a essa altura do campeonato, não é mesmo? É que eles sabem também, como a gente sabe, que essas pesquisas, na verdade, não tem lógica nenhuma. Isso daí, muito provavelmente, são números falsos. Se não são falsos, são forçados a barra pra caramba. E pior do que tudo, nesse meio tempo de agora pra eleição do ano que vem, a chance de Bolsonaro ganhar muita popularidade é enorme com o fim da pandemia, né? Pois bem, no desespero dos caras que eles não conseguem combater isso, que eles veem como um problema e coisa e tal, Olha o que eles criaram. Criaram o Bolsoflix, que é um site que você pode entrar aqui, pode fazer parte do site, não sei o que lá, e o que ele disponibiliza? Os melhores conteúdos anti-Bolsonaro pra você disparar nas suas redes. Ou seja, você que não sabe fazer meme, olha só, tem um monte de meme da esquerda aqui pra você tentar convencer as pessoas. Faça a sua parte. Aí tem vários grupos de WhatsApp aqui pra você entrar, grupo de Telegram, um monte de meme, um monte de notícia, não sei o que lá. E aqui no final, eles falam um negócio, eu acho que esse pessoal tá assistindo meus vídeos, tá? Eles falam assim, que não, que é importante você mandar pra pessoas que confiam em você, porque eu falei esse negócio, onde é que eles botaram isso? O importante é sentar o dedo no Zap e mandar pros seus grupos, pra pessoas que te conhecem e confiam em você, porque isso que faz as pessoas de fato assistirem os vídeos. Vocês lembram que eu falei pra vocês que esse negócio de robô na internet é besteira? Ah, tem robô na internet? Lógico que tem robô no Twitter, tem robô num monte de lugar. Isso faz diferença? Não faz diferença. Porque o que faz diferença? Eu falei isso textualmente em vídeo, acho que esses caras tão vendo meus vídeos. Falei isso textualmente. O que faz diferença é quando você recebe material, recebe informação, de pessoas que você conhece, que você sabe quem é. Isso tem peso, né? E, então, eles estão colocando exatamente isso daqui. O que eles não percebem é que o grande problema dessa história toda é que a mudança é a mudança no nível do argumento da coisa. Ou eles assistiram meus vídeos, ou eles tentaram robôs e perceberam que não funciona. É óbvio que não funciona. Robô é inútil. Ah, pode ser utilizado pra aumentar, subir hashtag e não sei o que. Ah, pode. Mas, na prática, isso não impressiona as pessoas, não faz as pessoas prestarem atenção naquilo. Só quem é conhecido de fato. E o que eles estão querendo fazer aqui é replicar isso na esquerda. Mas replicar no estilo da esquerda. Centralizado, com um site em que se determina quais são os memes pra se postar e coisa e tal. Eles dizem que são um grupo apolítico, que não tem... Coisas são de esquerda, mas não tem filiação política. Lógico que estão. Olha só, lógico que tem dinheiro nisso aqui. Os caras são organizados, né? Eu tô com dinheiro nisso daí, né? E é o contrário da direita, que ela se autofunda, né? Ela tem alto... O financiamento acaba sendo da própria pessoal. As pessoas geram dinheiro pras iniciativas que tem. Aqui não. Você repara que eles já vieram com um site todo organizado, com marketing, não sei o que lá, com uma proposta, com estudo. Ou seja, isso aqui tem alguém financiando de fato. É aquela coisa que a gente sabe. Tem algum partido político por trás, mas eles estão ocultando, porque não pode, vai ferir regra eleitoral. Eles, inclusive, acusam Bolsonaro de fazer isso. Então, lógico, eles não podem aparecer, né? O negócio é totalmente anônimo, coisa e tal. Inclusive, eles colocam aqui que é anônimo porque o Bolsonaro é autoritário e pode querer prender a gente, como se alguém que critica Bolsonaro estivesse preso, né? Na verdade, só tem gente a favor de Bolsonaro preso por aí. Contra Bolsonaro não tem nenhuma pessoa presa. Pensa bem. Faz as contas. Enfim. Mas eles estão dizendo aqui que não sei o que lá, estamos nos protegendo desses caras, eles têm o Estado a serviço deles. Não, meu amigo. Vocês que têm o Estado a serviço de vocês. Os partidos da esquerda que têm essa massa estatal incluída. Mas, enfim. O ponto importante aqui é o seguinte. Isso vai fazer diferença? Você pode falar, caramba, e agora pegou, né? Agora eles descobriram o segredo, né? Não. Eles estão fazendo uma coisa errada. Eles não estão percebendo o que é a informação descentralizada e distribuída. Eles estão gerando um monte de informação pro pessoal dissimular, mas o que que acontece? De novo, eles estão adotando o princípio da autoridade. Por quê? Porque o pessoal que vai passar esse negócio aqui é alguém conhecido, coisa e tal, e com isso vai acreditar. Veja, o que eu falei é uma coisa, não confunda com outra, tá? O que eu disse é, só vai fazer efeito se for alguém conhecido, mas só ser de alguém conhecido não quer dizer nada. O que vai acontecer com isso daqui? Vai ter um monte de adolescente enchendo o saco dos grupos de família, passando esses memes de Bolsonaro no grupo de família. Um monte de gente fazendo isso. Isso vai fazer diferença? Não vai fazer diferença. Porque uma coisa que é fundamental nessa história é o argumento. Quando você tem informação vinda de todos os lados, você precisa ter essa informação num argumento bem embalado, um argumento adequado, um argumento que faça sentido, e a esquerda não consegue argumentar. Na argumentação, eles sempre perdem, eles são muito fracos com isso. É verdade que eles falam aqui que é pra focar em pessoas apolíticas, né? É lógico, a gente sabe que quem já tá politizado, já tá politizado. A questão toda são as pessoas que não se envolvem em política. Isso todo mundo sabe. E é onde eles querem mandar vídeos de qualidade, antiboso, diretamente no zap, coisa e tal. Veja, não é uma estratégia ruim, mas ainda tá fora do que é esperado na informação descentralizada e distribuída. No final das contas, o que vai acontecer aqui é o que eu falei pra vocês. Vai ser um monte de memes sendo enviados por criança e adolescente, enchendo o saco do pessoal da família, que vai criar até reação contra. Por quê? Porque não vai ter argumento. O argumento é muito importante. E argumento falta nesse pessoal. Pelo motivo simples. Se a pessoa sabe argumentar, ela não é de esquerda. No momento que a pessoa entende como funciona a sociedade, ela sai da esquerda. A esquerda só tá lá enquanto o pessoal tá com aquelas ilusões de que, ah não, por que que não imprime dinheiro? Ah, o Jeff Bezos tem 211 bilhões de dólares. Por que que ele não dá 1 bilhão de dólar pra cada pessoa no mundo e ainda fica com 205 bilhões de dólares ou coisa assim? A pessoa não sabe nem fazer conta, né, pra ver como é que é a divisão dessas coisas. Enfim. Só funciona nesse sentido. No momento que você coloca argumento, esse pessoal não sabe argumentar. Seja porque é jovem, jovem tá com a cabeça mais fresca, tá aprendendo as coisas ainda, é normal. Seja porque irremediavelmente já é adulto e esquerdista, significa que realmente o cérebro já tá meio danificado ali, no final das contas não faz diferença. Então, olha só, eu não me preocupo com isso daqui, deixa eles brincarem. Agora, fica claro aqui uma coisa, né, acuse-os do que você faz. Eles acusam a direita de fazer esse negócio organizado, de ter um gabinete do ódio, não sei o que lá. Não, meu amigo, eles têm isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.